O ministro da Educação, Mendonça Filho, inaugurou o novo prédio da Faculdade de Medicina do Recife, ligada à Universidade Federal de Pernambuco. Cerca de 11 milhões de reais foram investidos na nova estrutura, que tem capacidade para atender 600 alunos por dia. O prédio está instalado no Campus Recife, na cidade universitária, e conta ainda com novos laboratórios e com departamentos de medicina clínica, materno-infantil, de cirurgia e de neuropsiquiatria, por exemplo. A ordem de serviço para a construção da obra foi assinada em outubro de 2013. Ao participar da inauguração, o ministro Mendonça Filho disse que essa obra é resultado do esforço do governo de investir na educação superior pública para garantir mais qualidade ao ensino e aprendizagem para os alunos. O curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco foi criado em 1915 e é o mais antigo do Estado em funcionamento. Da redação do MEC, Adriane Carrara.